Galera, se inscreve, deixa o like e compartilha, beleza? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Dá uma passada lá, vou deixar o link aí na descrição, beleza? Aí é só acessar e se inscrever lá e dar um like pra gente, ajudar, beleza? Falou! Eu tô com arma também. Não. Isso é minha sala. Tem alguém aqui no meio, perto de mim. Tem alguém tirando de mim aqui. Matei, 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 matei. Mata, picarela! Não, mata lá agora. Olá, bebê! O que foi? Ai, pegou! Tem mais alguém aí? Não sei! Aponta pra mim aí, o de... Ah, achei, 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 achei! Nossa, tá aí em cima! Achei, achei! Achei! Alguém me achou aqui. Tá vendo alguém tirando de mim aí? Achei, 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 achei a posição. Ali, ó. Vamos para o... Tô treinando aqui pra ver se eu acerto os caras, porque eu tô demais. Esse anel aqui girando. Tem gente ali dentro, ó. Tem gente ali dentro. Saiu, saiu da casa. Ele tá querendo me derrubar, de qualquer jeito. Ele tá voltando. Tem uma lata, lata que eu já, né? Ele tá voltando. O cachorro tá indo atrás dele, ali. Marca aí, onde é que ele tá? Ali, ó. Tá. Vou descer. E aí, galera. O vídeo tá bom? Só passando pra lembrar vocês que a gente também tá no TikTok, ok? Quando a gente encerra aqui os vídeos, a gente sempre manda cortes do vídeo pro TikTok. Então, quem for do TikTok aí, já pega o nosso link aqui na descrição e segue a gente lá e aproveita também e curte os nossos vídeos que já estão lá, beleza? Falou! Vamos embora. Tá, segura ela. E aí, cara aqui! Vem cá aqui! Vem cá aqui! Vem cá aqui! Cadê? Cadê? Cadê tu? Tá certo. Aí, 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 ó! Atrás, aqui, ó! Achei um monte de baú aqui. Achei um monte de baú aqui. Tem coisa aqui. Tem coisa aqui ó. Se quiser tá demais hein Ali. Galera, se inscreve, deixa o like e compartilha. Beleza? Eita, abriu um buraco aqui. Vamos embora, vamos embora. Opa, achei uma roxinha aqui ó. Galera, só dando uma pausa aqui rapidinho, quando acabar o vídeo dá uma passada lá no Facebook pra fortalecer a nossa página se inscrevendo e deixando o like. Beleza? Falou. Vamos lá. Vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse lobo não corre? Ah não, corre, corre sim. Achei alguma coisa pra mandar no ônibus? Tô procurando aqui. É, quantos ônibus vão mandar no ônibus a gente procura? Tá longe, tá 100% já. Eu vou colocar aqui. Hã? Eu vou colocar aqui. Aonde? É, tá pegando fogo, bicho. Caramba, tava pegando fogo. Ai cachorro, sai. E aí galera, o vídeo deve tá bom. Então aproveitando, quando acabar, dá uma passada lá no nosso perfil no Instagram. O link vai ficar aqui na descrição, tá? Fortalece a gente lá. A gente sempre manda os prints de imagem pra avisar vocês do que vai ocorrer nas nossas gravações. Quais jogos a gente vai jogar. A gente tá aceitando ideias também. Precisa mandar um direct, ok? E... Fortalece a gente, beleza? Falou! Fortalece a gente, beleza? E aí, tem gente aqui, ó! Ai caramba! Da merda! Tchau! Ai, não me mata não, não me mata não Ah, me mataram A Arya também Vem cá 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 Ih a Arya que se enrolou Vem cá Vem cá Vem cá